Estamos aqui com o Marquinhos do Procon na Prefeitura nos bairros. Marquinhos, qual é a importância de reaproximar o Procon da população nos bairros? Olha Fernanda, é uma ação da Prefeitura Municipal de Jardim muito importante e para nós que trabalhamos na área de defesa do consumidor, aproximação com o munícipe de Jardim, com o consumidor é muito importante. Até porque o nosso trabalho não é só abertura de reclamação, mas sim orientação do próprio consumidor, para que ele venha ter conhecimento quais são os seus direitos e quais são os seus deveres também. Fala um pouquinho do material aqui que você trouxe para a gente. O que esse material serve para a nossa população? Qual o auxílio que eles dão para a gente aqui nesse evento que nós temos hoje, que é a Prefeitura nos bairros? Esse material é um material que também é utilizado no nosso serviço administrativo. Nós temos o material aqui tanto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Um exemplo, são esse código de defesa do consumidor, ele vem direto do Ministério da Justiça, é do governo federal, então esse material é encaminhado para todos os procões municipais dentro do Estado. Esse material já é um material aqui do Estado, também é um código de defesa do consumidor, porém ele é um material mais simples, mais fácil de ser utilizado, com letras maiores, então é um material fácil para o consumidor estar lendo e estar conhecendo os seus direitos. Essa é uma cartilha, uma campanha que nós fizemos aqui no município, que foi a campanha de olho na validade, nós fizemos a campanha dia 21 de novembro do ano passado, esse ano também nós vamos estar fazendo na mesma data essa campanha, e dentro dessa cartilha vai o que é o PROCON e algumas dicas para o consumidor, como troca de produto, venda enganosa, direitos e deveres. Então nós temos o material do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Hoje o PROCON atende ali na rua Vitória, Jardim Itamaraty, próxima rodoviária, das 7 às 11, das 1 às 5, estamos de portas abertas para receber reclamação, para orientar e para tirar as dúvidas do consumidor. O que nós temos hoje no nosso município são reclamações muito extensas referentes à operadora de telefonia. Então nesse mês de março é um mês muito importante, que também está tendo no nosso Estado, não só em Jardim, o mutirão, que é o mutirão das operadoras. Oi, Tim, Vive, Claro. Então até o dia 30 de março o consumidor pode se deslocar. Se você tem alguma reclamação referente Oi e Tim, pode estar indo direto ao seu correio fazendo essa reclamação direto lá com as operadoras. Da Vivo, a loja próxima à farmácia Santo Antônio, que é uma loja específica da Vivo, e da Claro do lado do Mercado São José. Então eles vão estar acolhendo a sua reclamação, gerando um protocolo. Se for uma reclamação que seja resolvida na hora, será resolvido, e se não, será dado um prazo de três a cinco dias para resolver. Não resolvendo, o consumidor pode procurar direto o PROCON, que a gente vai estar abrindo a reclamação e marcando a audiência. É muito importante, quando o consumidor procurar o PROCON, ele vai munido dos seus documentos pessoais, da nota fiscal, que é um documento muito importante para o consumidor, é a base, é a chave da reclamação dele, é onde ele se resguarda para estar abrindo a reclamação, para estar trocando o seu produto, para estar mandando esse produto para a garantia. Então é muito importante que ele já vá no PROCON com esses documentos. E ali a gente vai fazer todo o procedimento que cabe ao PROCON. Muito obrigada, Marquinhos. Prefeitura nos bairros, aprofundando você do PROCON. Então... Obrigado.